O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão E teve pro camarão E teve pro camarão Porra que isso é só? Vou te chamar gostosinho Tá soltando o pancadão Pica de quatro tremendo bumbum, caralho ganho no macete No meu cacete No meu cacete No meu cacete No meu cacete Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Novinha da Disneylândia, novinha de paraíso Ferrou essa buceta na ponta da minha boca Eu sou cheia, na ponta da minha boca O Didi Santos Mac tá soltando o pancadão O bebe pro camarão O bebe pro camarão O bebe pro camarão Vou te chamar dos poze Tá soltando o pancadão Fica de quatro, tem medo, bumbum, caralho, vem no macete Novinha da Disnelândia, novinha de paraíso, ófio Novinha da Disnelândia, novinha de paraíso, ófio Ferrou-se a buceta, na ponta da minha glória Ferrou-se a buceta, na ponta da minha glória Ferrou-se a buceta, na ponta da minha glória